Escute essa história aí Com a paixão impedida de mostrar o amor Estou muito magoado, é só sofrer esse dor Quanto mais eu penso nela o peito vai doendo Meu Deus, não sei o que fazer, estou enlouquecendo Meus amigos perguntam por que estou assim Não saio mais de casa pra me divertir Acham que tô vivendo uma depressão Eu não posso contar, ninguém pode saber É paixão proibida, como eu vou dizer Tô assim, boa mulher de um amigo meu Lá ele viu Maldito coração vê se apaga Isso é proibido Maldito coração vê se apaga A paixão que sinto por essa mulher Maldito coração vê se apaga Isso é proibido Meus amigos perguntam por que estou assim Não saio mais de casa pra me divertir Acham que tô vivendo uma depressão Eu não posso contar, ninguém pode saber É paixão proibida É paixão proibida, como eu vou dizer É paixão proibida, como eu vou dizer Tô assim, boa mulher de um amigo meu Lá ele viu É paixão proibida, como eu vou dizer Lá ele E sobre a mente O meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoólicamente eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando, vou tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que me solda de esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode Eu fingi que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar Escorre E o nome dele é Ricardo no sax R.M. Estúdio Estou Portal do arrocha E sobre a mente O meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoólicamente eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando, vou tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que me solda de esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode Eu fingi que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode Eu falo que me solda de esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode Eu feijão que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole, me fode E o olho que jurou que não ia chorar, escorre E o olho que jurou que não ia chorar, escorre Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto, só não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem que endoidar pra superar Sabe essa moça que sempre sofreu e perdeu Passa vergonha, tapete num boteco e chorar num banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Saí pra tomar uma e sofrer abraçada com quem desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem que endoidar pra superar Sabe essa moça que sempre sofreu e perdeu Passa vergonha, tapete num boteco e chorar num banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Saí pra tomar uma e sofrer abraçada com quem desconheço É com ela mesmo 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 Portal do Amazô Portal do Amazô E aí, tá se escondendo porque Tá impossível entender Eu não tô capitando sua mensagem E aí, tem alguém errado em você Me fala louco que é Não vou ficar pegando no seu pé Por mais que você acha que eu sou criança E eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida, foto de bebida Mas cadê no fim de o amor da sua vida? Eu só vou votar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não voto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou votar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim, juro que eu não voto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Por mais que você acha que eu sou criança e não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida, foto de bebida Se não for assim, juro que eu não voto não Tem que marcar o meu nome Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Essa é a minha condição Essa é a minha condição Que não é a minha condição Que não sente mais nada Mas é mentira Tudo que você fala Cadê que você diz Das suas recaídas? E o meu beijo é o melhor ainda Tá o fácil é falar Difícil é me esquecer Mas escute O que eu tenho a dizer Você pode se envolver Com alguém que não seja comigo Mas eu sou seu ponto fraco favorito A minha pegada te deixa fraquinho E você sabe disso Eu quero love Mas não quero compromisso Você pode se envolver Com alguém que não seja comigo Mas eu sou seu ponto fraco favorito A minha pegada te deixa fraquinho E você sabe disso Eu quero love Mas não quero compromisso Cadê que você diz Das suas recaídas? E o meu beijo é o melhor ainda Tá o fácil é falar Difícil é me esquecer Mas escute O que eu tenho a dizer Você pode se envolver Com alguém que não seja comigo Mas eu sou seu ponto fraco favorito A minha pegada te deixa fraquinho E você sabe disso Eu quero love Mas não quero compromisso Você pode se envolver Com alguém que não seja comigo Mas eu sou seu ponto fraco favorito A minha pegada te deixa fraquinho A minha pegada te deixa fraquinho E você sabe disso Eu quero love Mas não quero compromisso Você pode se envolver Com alguém que não seja comigo Mas eu sou seu ponto fraco favorito A minha pegada te deixa fraquinho Você sabe disso Eu quero love Mas não quero compromisso Você pode se envolver com alguém que não seja comigo Mas eu sou seu ponto fraco favorito A minha pegada te deixa pra aqui e você sabe disso Eu quero love, mas não quero compromisso Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô lá fora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô lá fora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô lá fora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Oh, tem Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr num lugar no outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes que tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página desse amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página desse amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Já era Já era assim Portal do avanço Coração não bate, ele treme bebê Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Dão me atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Eu tô ligando pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Alô Eu misturei bebida e sentimentos Eu não queria mais tô querendo Alô Oh Coração apaixonado Alô Nem paredão É pra seus livros papá Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Eu tô ligando pra dizer Que acabou Que acabou Alô Meu último beijo Alô Alô Meu último amor Eu misturei bebida e sentimentos Eu não queria mais tô querendo Alô Alô Meu último amor Estou explodindo Tocando só os modão Cigarro já na bituca Tá quase queimando minha mão Mesa barata Cacheta na mesa Espeitindo a promoção Tem vida mais cara Mas melhor que essa não Quem veio até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco Bebe tanto Esse aí não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô A inveja Bebe que nós paga Pra quem tá vigiando Tudo o que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos Pra quem tá vigiando Tudo o que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos A senhora Cês enche o saco Eu enche a cara Ou cês atura Ou passa a raiva Alô Inveja Bebe que nós paga Cês enche o saco Eu enche a cara Ou cês atura Ou passa a raiva Alô Inveja Bebe que nós paga Passos livres Paixão sem limites Alô Inveja Para disso rapaz Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando Tão pouco Bebe tanto Esse aí não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô Inveja Bebe que nós paga Pra quem tá vigiando Tudo o que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos Pra quem tá vigiando Tudo o que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos Cês enche o saco Eu enche a cara Ou cês atura Ou passa a raiva Alô Inveja Bebe que nós paga Cês enche o saco Eu enche a cara Ou cês atura Ou passa a raiva Alô Inveja Bebe que nós paga Só quando sua boca tá na minha boca Que você não me fala mentis Tirou o pé da minha cama Tirou o pé da minha cama Você me engana Fala que amo besta Acredito Eu olho no espelho E saio não pra te falar Mas quando chego ao vivo Aquele não virá Vem cá Teu sentimento é noturro Amanhecerão E caí no mundo Ô Ô Mas eu te amo Mas eu te amo Desgrama Outre Eu te amo Desgrama Passos livres Eu olho no espelho E saio não pra te falar Eu olho no espelho Mas quando chego ao vivo Aquele não virá Vem cá Teu sentimento É noturro Amanhecerão Caí no mundo Ô Culpaçu Eu vivo assim Trocando Água por cana Mas eu te amo Desgrama Motivo Das ressaca E das sete raiva Da semana Mas eu te amo Desgrama Culpaçu Eu vivo assim Trocando Água por cana Mas eu te amo Desgrama Motivo Das ressaca E das sete raiva Da semana Mas eu te amo Desgrama Passos livres Mas eu te amo Desgrama Passos livres O que é que cê acha da gente ficar de grudinho? Ser um novo casalzinho do Lê? Só eu e você O que é que cê acha da gente postar uma foto? Espalhar esse negócio Pra todo mundo ver Nós dois apaixonados Quebrando o sigilo Se o nosso amor é lindo Pra que ficar no escondido? Se vale a pena A gente tenta Vamos viver Essa experiência Se é amor Tudo compensa Vamos viver Essa experiência Se vale a pena A gente tenta Vamos viver Essa experiência Se é amor Tudo compensa Vamos viver Essa experiência Uou, 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 uou É passos livres Falando de amor Pra todo mundo ver Nós dois apaixonados Quebrando o sigilo Se o nosso amor é lindo Pra que ficar no escondido Se vale a pena A gente tenta Vamos viver Essa experiência Se é amor Tudo compensa Vamos viver Essa experiência Se vale a pena A gente tenta Vamos viver Essa experiência Se é amor Tudo compensa Vamos viver Essa experiência Se é amor Se é amor Se é amor Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Haja colírio Pra esse olho vermelho Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né? 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 Não Tá assim E vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim Remédio Pra choro É grana Papá Você prometeu 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 Se perdeu Nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Haja colírio Ver esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim Haja colírio Ver esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim Haja colírio Ver esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Pega a mão, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim É passos livres Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixões E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Pelado E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixões E a gente se entende pelado 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 Vepê Produções O estourado da Bahia Senhora meu amigo Vai, eu tô Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Eu não casei contigo pra dormir de costas Mas eu sempre volto Volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixões E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixões E a gente se entende pelado 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 Já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu queria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os meus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu queria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os meus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os meus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Quem não aguentar que chore Passos livres Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amei Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, coração apaixonado, bebê Coração não bate, ele treme Passos livres Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amei Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tchau, 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 tchau Tchau